Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 5, verso 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Foguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Confiança e amor são duas palavras que caminham juntas. Ambas são desenvolvidas mediante um relacionamento. É por isso que eu não sou capaz de confiar ou amar alguém com quem eu não me relaciono. Nesse verso, Davi nos traz uma importante reflexão. Ele diz que Deus defende aqueles que o amam e confiam nele. Isso não significa que Deus prefere uns e rejeita outros, mas sim que Ele tem filhos que o preferem mais do que os outros. Por isso é muito importante, antes de questionarmos a Deus sobre aquilo que, sob o nosso ponto de vista, Ele tem deixado de nos oferecer, questionar-nos sobre aquilo que nós temos deixado de oferecer a Ele. Amor e confiança requerem reciprocidade a fim de serem eficazes. Por isso, embora o amor de Deus alcança toda a humanidade, Ele beneficia diretamente aos que respondem a Ele através de sua confiança e amor. Não há limites ao amor de Deus. Não há ninguém a quem Ele arbitrariamente restringe os benefícios da sua graça. Há apenas uma condição, a confiança nele e o amor por Ele. Então deixa eu lhe dizer algo muito importante hoje. Deus quer abençoar a sua vida, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, os seus projetos. Ele apenas quer que você confie e entregue para Ele o controle de todas as suas decisões. Talvez você me pergunte, Pastor Brenha, como posso confiar mais em Deus? A resposta é simples. Não podemos confiar em alguém que não conhecemos. Portanto, só podemos confiar em Deus se o conhecermos bem. E o conhecimento de quem é Ele nos advém através da sua palavra, das obras que Ele criou e das ações dEle na vida das pessoas. Esses são os caminhos que temos para aprendermos a confiar em Deus. Portanto, se nos esforçarmos para conhecê-Lo diariamente através da sua palavra, das obras que Ele criou e do que Ele tem feito na vida de tantas pessoas, veremos quem Ele é e como Ele é digno da nossa confiança. E isso vai nos ajudar a entregarmos os nossos fardos e temores e preocupações em Suas mãos. Quais são as suas maiores fragilidades? O que tem provocado em você medo de avançar e enfrentar gigantes que você tem pela frente hoje e os dias da sua vida? Quando você confiar completamente em Deus, Ele vai defender você. Ele vai fortalecer suas forças físicas, emocionais e espirituais. Veja o que Davi diz no Salmo 66,8. Ele diz, Confiar em Ele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Essa é a atitude que precisamos ter. Confiar em Deus o tempo todo, não apenas nas alegrias, na bonança, na paz, na saúde ou na prosperidade. Isso é fácil. O nosso grande desafio é confiarmos e amarmos a Deus em nossas crises. Porém, se quisermos que Ele venha em nossa defesa, precisamos confiar nele o tempo todo. E isso fará toda a diferença em nossa vida. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Do que você está precisando que o Senhor o defenda nesse dia? Dos seus medos, das suas angústias, dos seus inimigos emocionais, dos seus inimigos espirituais, das suas barreiras profissionais? Confie nele o tempo todo e Ele será o seu refúgio. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado porque o Senhor tem sido esse sustentáculo em nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem lutado as nossas batalhas. O que queremos te pedir agora, Pai, é que o Senhor nos ajude, nos dê condições, nos dê possibilidades, Senhor, de te conhecer melhor através da Tua Palavra, através das obras criadas, através daquilo que o Senhor tem feito na vida de outras pessoas, que possamos confiar mais no Senhor e que assim sendo, Pai, possamos receber maiores benefícios da Tua Graça, do Teu Amor e da Tua Misericórdia. Conduza-nos, Pai, nesse dia, conduza-nos de maneira segura e tranquila, porque queremos confiar completamente na Tua direção sobre nós. É tudo o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê a direção plena sobre tudo o que você tem para fazer. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a esperança, deixe abaixo aí os seus pedidos e vamos juntos orarmos uns pelos outros para que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.